Nesse vídeo você vai aprender como pegar o seu link de afiliado na Eduz pelo seu celular. Vou te mostrar tudo, como que você vai se afiliar aos produtos na Eduz e pegar o seu link pra você divulgar e realizar as suas vendas como um afiliado da Eduz. Mas antes deixa eu me apresentar, eu me chamo Jaqueline Coelho. Se você está chegando agora por aqui, tem um botãozinho vermelho logo aqui embaixo. Já clica lá e já se inscreve aqui no meu canal, porque aqui eu gero muito conteúdo pra realmente ajudar vocês. Agora então vamos lá. Eu vou abrir aqui a minha Play Store, você vai abrir ou sua Play Store ou sua Apple Store e vai baixar aí o aplicativo da Eduz. Então você vai pesquisar aqui assim ó, Eduz. Quando você pesquisar aqui Eduz, vai ser esse primeiro aqui, Eduz Negócios Digitais. Eu já tenho, então vou clicar pra abrir o meu aplicativo. Mas se você ainda não tem, você vai baixar o aplicativo no seu celular. Eu vou abrir aqui o aplicativo. Usuário e senha pra você acessar o seu aplicativo da Eduz. É o mesmo que você utiliza pra acessar a sua conta da Eduz. Aqui já abriu então o meu aplicativo da Eduz. E como você pode ver aqui embaixo, eu tenho minhas vendas, meus leads, transferir os meus ganhos, produtos, ferramentas de conversão, vitrine e ajuda. Quando você clica aqui em vitrine, é onde você vai se afiliar aos produtos que tem aqui dentro da Eduz. Clicando em vitrine, vai abrir uma página pra você, que é a vitrine Select, onde consta todos os produtos que tem na Eduz pra você se afiliar. Então aqui você vai ver que aqui vão ter vários produtos que você pode se afiliar. Clicando aqui na setinha, você vai vendo os produtos que tem. Clicando aqui em ver mais, por exemplo, você vai ver outros produtos aqui que você também pode se afiliar. Ver mais produtos aqui, por exemplo, vão aparecendo outros produtos aqui pra você. Então aqui você vai olhar e vai escolher o produto que você quer promover. Por exemplo, vamos supor que eu estou aqui e eu quero me afiliar a esse desafio de sete dias aqui. Vou clicar em cima do produto que eu quero. Quando eu clico em cima do produto que eu quero, aparece a comissão pra mim aqui. Então aqui no caso a comissão é de 90% por venda, produto é até R$ 49,90. E aqui eu tenho que solicitar a filiação. Alguns produtos a filiação já é aberta, você se afiliando imediatamente já libera a filiação pra você. E outros produtos o produtor tem que aprovar a sua filiação. E aí você tem que aguardar e verificar em relação ao retorno ali do produtor. Mas aqui tem as instruções para os afiliados, aqui vai falar se você tem que fazer alguma coisa pra ser aprovado, se tem materiais de divulgação. Você sempre tem que ler essas instruções aqui para os afiliados. Mas pra você se afiliar, você vai clicar aqui em solicitar a filiação, vai concordar com os termos, próxima etapa. Aqui você pode escrever uma mensagem, por exemplo, para o produtor e enviar a sua solicitação. Solicitação enviada com sucesso. Aí, no caso desse produto aqui, provavelmente, esse produto aqui você tem que aguardar a liberação da filiação. E nesse caso, nem todos os produtores vão aprovar. Aí você tem que verificar com o produtor caso necessário. Vou entrar aqui novamente, sua solicitação ainda está pendente. Se fosse a filiação liberada, já teria aprovado de forma imediata. Ok, mas é assim que você vai se afiliar aos produtos que tem disponível aqui. Agora, como que eu faço para pegar o meu link de afiliada quando eu já sou afiliada ali daquele produto? Vou fechar isso aqui, porque isso aqui é uma guia que abriu para mim com a vitrine select. E eu vou vir aqui em produtos. Está vendo que tem aqui produtos? Eu vou clicar aqui em produtos. Vou clicar em afiliações. Vou clicar aqui. Aqui vão ter assim, aprovados, pendentes e reprovados. Aqui em aprovados, são todos os produtos que eu sou afiliada. Que a minha afiliação está ok, está aprovada. Aqui em pendentes, são os produtos que eu pedi a afiliação e não foi liberada para mim. Então, continua pendente. E aqui em reprovados, são produtos que eu pedi a afiliação e a minha afiliação foi reprovada, recusada, não foi aceita. Então, aqui em aprovados, é onde eu já sou afiliada ali dos produtos. E o que eu posso fazer? Eu clico em cima do produto para pegar o meu link de afiliado. Quando eu clico em cima do produto, aparece para mim aqui a comissão, as informações sobre o produto. E aparece o meu link de checkout e o meu link da página de vendas padrão da Eduz. Eu posso divulgar esses dois links aqui, que são meus links de afiliada. Mas o importante é você divulgar o link da página de vendas do produto. Ela é muito melhor do que a página de vendas padrão da Eduz. E como que você pega esse link para você divulgar? Você clica aqui em links de divulgação e vem na aba de produtor. É aqui em produtor que vai constar os seus links de afiliado ali daquele produto. Porém, nem todos os produtos que você vai promover vão ter links aqui nessa aba de produtor. Alguns produtos só vai ter o link aqui no checkout ou na página de vendas padrão da Eduz. Por quê? Porque são produtos que não tem uma página de vendas externa, por exemplo. Caso não tenha aqui em links de divulgação em produtor, você tem que divulgar o link da página de vendas padrão da Eduz mesmo. Mas nesse caso aqui, por exemplo, se eu clicar aqui em copiar aqui esse link, copiei para a área de transferência e eu posso mandar para quem eu quiser ou eu posso abrir esse link aqui também. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Vou colar esse link aqui. Vou abrir. E se a pessoa comprar esse produto através desse link de divulgação aqui, é o meu link de afiliado e eu vou receber, então, a minha comissão. Então, voltando aqui no aplicativo da Eduz, é aqui em produtor que você vai ter os seus links de divulgação. Você percebe que no caso desse produto, ele tem um link de venda no valor de 47, 57, 67, 77 e 87. Então, ele tem vários valores ali do produto. E aí, você tem que ter atenção ao qual valor, por exemplo, você vai pegar, mas todos os links aqui são os seus links de afiliado. Eu vou voltar aqui, por exemplo, se eu pegar essa página de vendas padrão da Eduz aqui também, eu posso divulgar. Mas a página de vendas é uma página de vendas mais simples. O ideal é que você divulgue a página de vendas que consta no link lá do produtor, que é onde você vai pegar os seus links de afiliado. Vou voltar aqui. Vou voltar aqui novamente. E aqui eu estou na página inicial aqui da Eduz. Eu consigo fazer muitas outras coisas aqui pelo aplicativo. Eu posso clicar aqui em transferir os meus ganhos, por exemplo, e fazer, por exemplo, uma transferência. Eu clico aqui em transferência. E aqui eu tenho já os meus dados bancários preenchidos. Eu posso solicitar aqui uma nova transferência do valor que eu tenho disponível aqui na plataforma. Então, como você viu, é bem fácil e bem simples pegar o seu link de afiliado aqui pelo seu celular da Eduz. E pegando o seu link de afiliado, você consegue divulgar do seu celular mesmo. Você pode utilizar o seu celular, por exemplo, para divulgar o seu link de afiliado pelo seu Instagram. Seja lá criando, por exemplo, um Instagram de nicho, onde você fala de um determinado assunto e divulga o link do produto ali que você promove. Seja ali, por exemplo, um Instagram autoridade, onde você aparece, por exemplo, gera um conteúdo referente a um nicho de mercado, por exemplo, e é autoridade ali naquele assunto. Você consegue, por exemplo, colocar o seu link de afiliado nos seus stories. Você consegue fazer toda uma sequência ali, inclusive criar uma narrativa para você divulgar o seu link de afiliado ali nos seus stories. Você consegue pegar esses stories e salvar os seus destaques com o seu link de afiliado. Porque quem chegar no seu perfil que for novo e for passear ali pelos seus stories, por exemplo, vão ter acesso aos seus stories ali que você salvou ali nos seus destaques e vão ter acesso ao link de afiliado ali do produto, por exemplo. Você consegue criar um link da bio, onde você consegue colocar vários outros links dentro e divulgar ali todos os produtos, por exemplo, que você promove ali como afiliado. Inclusive, eu tenho vários vídeos que ensinam a criar esse agrupador de link. Eu vou deixar todos esses vídeos logo abaixo aqui na descrição do vídeo para te ajudar. Então, existem várias formas de você divulgar o seu link de afiliado através da internet. Porém, o que eu recomendo para você é estudar um bom treinamento e aprender as estratégias corretas para que você realmente consiga viver através da internet. O curso que eu recomendo vai estar logo abaixo aqui na descrição. Comprando, você ganha o meu suporte e várias aulas comigo para acelerar ainda mais os seus resultados. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Caso você tenha alguma dúvida, deixe aqui para mim nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Um grande abraço para vocês e vejo vocês no próximo vídeo e tchau! Tchau!